Vem, que em Porto Grande Mar Que me fizeste um dia Se ainda te quero com devoção Vem, a vida é sempre igual Tudo é melancolia Vem que eu te espero, meu coração Vem, amor Por favor, quero te sentir Vem calmar Meu penar Meu peito vive a repetir Vem, oh vem Vamos recomeçar Reconstruir depois Um novo lar Só pra nós dois Vem, amor Por favor, por favor Por favor, quero te sentir Vem, amor Meu mar Meu penar Meu peito vive a repetir Vem, oh vem Vamos recomeçar Vamos recomeçar Reconstruir depois Um novo lar Só pra nós dois Vem, amor Vem, amor Vem, amor Vem, amor Vem, amor Vem, amor